Significa progresso, significa um olhar mais de ternura para esse povo, abertura de possibilidades para as pessoas, para os idosos, para as crianças, para as mulheres de meia idade como eu, para os homens, isso aqui é uma luz enorme para todo esse povo que mora aqui e que está vindo para cá.